E um princípio de incêndio movimentou o Corpo de Bombeiros hoje pela manhã lá no Jardim Cláudia, na Avenida Garibaldi Deliberador. O pessoal do Corpo de Bombeiros foi solicitado ali por funcionários, inclusive dessa empresa de ônibus, o motorista e o cobrador. Eles que estavam subindo ali a Garibaldi Deliberador, quando na altura do Jardim Cláudio começou aquele cheiro de fumaça muito intensa ali no ônibus, eles pararam e já perceberam que o motor estava pegando fogo. Algumas pessoas ajudaram e também os funcionários ali da empresa e conseguiram conter as chamas, evitando ali que o ônibus fosse totalmente destruído, né? É uma pré-mecânica aqui nesse caso, não danificou muito, mas os passageiros tiveram que ser transferidos por um outro ônibus da Grande Londrina que foi e daí conseguiram seguir a trajetória deles normalmente ali, né? Felizmente nenhum ferido, nem cobrador, nem motorista e também os passageiros. O pessoal do Corpo de Bombeiros chegou rapidinho no local, mas não tinha muito o que fazer, tanto que eles voltaram o caminhão ali e já partiram para o quartel Zona Sul na cidade. Giorno Andréa.